A pirataria, repórter Natasha Mazzaro. A operação dos policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais desativou um esquema de produção industrial de mídias piratas que funcionava em três endereços no centro de São Paulo. Um dos depósitos, que ocupava três andares, tinha 25 torres para gravar filmes e programas de computador. O material seria distribuído nos centros de comércio popular da capital paulista. Oito pessoas foram presas na operação. Na rua Doutor Itapura de Miranda, no Parque Dom Pedro II, ficava a central de downloads que permitia receber os títulos e programas pela internet e copiar nos DVDs. As informações colhidas no local levaram os policiais até outros dois depósitos, ambos no centro de São Paulo. De acordo com a polícia, o material apreendido ainda será quantificado e passará por perícia.